Balão 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 Ebalha 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 Tradicional 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 Robô 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 Bis 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 Órgão 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 Pombo Pombo Formiga 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 Experimentar 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 Posso Posso Posso. Posso. Balão. Balão. Abelha. Abelha. Tradicional. Tradicional. Robô. Robô. Bife. Bife. Órgão. Órgão. Pombo. Pombo. Formiga. Formiga. Experimentar. Experimentar. Posso. Posso. Vista. 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 Palácio. 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 Posição. Posição. Realmente. 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 Dor 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 Opinião 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Pião 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 Mascarar 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 Fraco 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 Lista Lista Palácio Palácio Posição Posição Realmente Realmente Dor Dor Opinião 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 Fraco Fraco Estado 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 Colocar 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 Humor 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 Latido 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 Faculdade 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 Frequência 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 coleção 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 dispositivo 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 C C C C C Prisão 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 Estado Estado Colocar Colocar Humor Humor Latido Latido Faculdade Faculdade Frequência 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 Coleção Coleção Dispositivo Dispositivo C C C Prisão 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 Marinheiro 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 Oficina 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 Pensar Fábula 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 Droga 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 Despaixo 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 Sentar 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 Relação 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 Lobo 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 Solteiro 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 Marinheiro Marinheiro Oficina 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 Pensar Pensar Fábula Fábula Droga 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 Despaixo Despaixo Sentar Sentar Relação Relação Lobo Lobo Solteiro Solteiro Preço 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 Trancar 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 Salto 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 Herói 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 Morro 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 Acima 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 Estrondo 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 Cheveiro 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 Célula 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 Preço Preço Trancar Trancar Salto Salto Herói Herói Enterrar Enterrar Morto Acima 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 Estrondo 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 Célula 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 Estéreo 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 Qualidade Solgave 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 Laço 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 Tópico 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 Suparação 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 Curioso 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 Poder 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 Ovelha 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 Equipamento 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 Estéreo Estéreo Qualidade Qualidade Salgado Salgado Laço Tópico Tópico Suparação Suparação Curioso Curioso Poder Poder Ovelha Ovelha Equipamento Equipamento D D D D D D Ferro 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 Brigo 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 Mundo 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 Chucar 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 Helicóptero 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 Vida 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 Agência 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 D D Ferro Ferro Perigo Perigo Susto Susto Mundo Mundo Chocar Chocar Cajado Cajado Helicóptero Helicóptero Vida 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 Agência 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 Tauro 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 Brilhante 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 Deslizar 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 Falta 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 Assustador 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 Suavemente Suavemente. 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 Trigo. 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 Embrudo. 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 Precisar. 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 Quanto 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 Toro Toro Brilhante Deslizar Deslizar Falta Falta Assustador Assustador Suavemente Suavemente Trigo Trigo Embrulho Embrulho Precisar Precisar Conto Conto Propósito 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 Ciana Siena 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 Favort 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 Consciente 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 Jarro 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 Genético 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 Reclamar 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Propósito Propósito Sena Sena Favor Favor Interromper 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 Completo Completo Consciente Consciente Jarro 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 Genético 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 Reclamar Reclamar Top 1 Top 1 Top 1 Reserva 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 joalheria 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 em direção a em direção a em direção a em direção a postar 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 rápido 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 macaco 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 instantâneo 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 do exatamente 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 reserva reserva joalharia joalharia em direção a em direção a em direção a postar postar rápido rápido macaco macaco instantâneo instantâneo transmissão 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 do do exatamente exatamente explosão 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 tel 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 nomear nume开始 Nomear Nomear Discordar 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 Condição 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 Arremesso 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 Friados Arremesso Arremesso Pequeno 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 Selvagem 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 Sofra 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 Explosão Explosão Tela Tela Nomear Nomear Discordar Discordar Condição Condição Arremesso Arremesso Referir-se Referir-se Pequeno 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 Selvagem 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 Sofra Sofra Para trás Para trás Para trás Para trás Para trás Para trás Necessário 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 Lembrar 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 Sexo 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 Representar 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 negativo 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 reciclar 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 hospedeiro 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 nenhum 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 geneticamente 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 Para trás Para trás Necessário Necessário Lembrar Lembrar Sexo Sexo Representar Representar Negativo Negativo Reciclar Reciclar Hospedeiro Hospedeiro Nenhum Geneticamente Geneticamente Transiunte 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 Favorito 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 Automóvel 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 suspiro 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 silencioso 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 romance 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 crescimento 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 charme 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 capítulo 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 torta 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 transiunte 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 favorito favorito automóvel automóvel suspiro 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 CRECIMENTO CHARME CHARME CAPÍTULO CAPÍTULO TORTA TORTA CALMA 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 A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI ARMA 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 TODOS 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 TURT E VANÇAR E VANÇAR Avançar Bastão 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 Público 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 Urgente 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Pote 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 Calma A não ser que A não ser que Arma 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 Todos Todos Avançar Avançar Bastão 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 Público Público Urgente Entonces Ugar Urgente Urgente Autocom Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Pote 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 Campanha 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 Convite 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 Diferente 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 Imaginação 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 Único 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 Visita 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 Molhado 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 Mosca 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 Relógio 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 Regra 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 Campanha Campanha Convite Convite Diferente Diferente Imaginação Imaginação Único Único Visita Visita Molhado Molhado Mosca Mosca Relógio Relógio Regra Regra Quer 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 Piedad 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 Ferir Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Conchão 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 Contiúso 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 Corrida 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 Esfarrapado 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 Azul 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 Terra 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 Quer Quer Piedade Piedade Ferir 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Conchão Conchão Contiúdo 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 Corrida 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 Esfarrapado 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 Assim 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 Terra 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 E E E E E E Gerente 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 Justa 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 Falha 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 Aventura 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Lida Ligan 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Surpreender 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 Amizade 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 E E Gerente Gerente Justa Justa Falha Falha Aventura Aventura Jardim da Infância Jardim da Infância Lida Lida Do Mar Do Mar Surpreender Surpreender Amizade Amizade Arma de Fogo 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 Projeto 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 O O O O Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Frase 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 Ano 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 Definitivamente Definitivamente Afiado 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 Dificuldade 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 Sensato 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 Arma de fogo Arma de fogo Projeto Projeto O O O Vídeo do pé Vídeo do pé Frase Frase Ano 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 Dificuldade Sensato Sensato Padronizar 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 Loco 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 Linha 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 Doença 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 Ordenar 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 Planeta 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 Criança 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 Cantares 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 Nós 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 diretor 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 padronizar padronizar louco linha linha doença doença ordenar ordenar planeta planeta criança criança cantares cantares nós diretor 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 marinho 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 juntos 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 também talvez também 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 Folha 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 Aré 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 Hora Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mês 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 Continente 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 A A A A Kerimbo 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 Marinho 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 Juntos Juntos Também Também Folha 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 Hora Hora Mais velho Mais velho Mês 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 Carimbo Libra 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 Amgrontar 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Superfície 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 Evita 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 Partida 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 Monstro Mostro 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 Drama 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 Isto 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 Sério 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 Libra Ambrontar 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 Cópia de Cópia de Superfície Superfície Evita Evita Partida Partida Mostro 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 Grama Grama Isto Isto Sério 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 Confundir 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 Nascimento Cooperação Honestidade 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 Aceitar 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 Desejo 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 Flutuador 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 Amostra Olavo 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 Passatempo 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 Confundir Confundir Nascimento Nascimento Cooperação Cooperação Honestidade Honestidade Aceitar Aceitar Desejo Desejo Flutuador Flutuador Amostra Amostra Ao lado Ao lado Passatempo Passatempo Piloto 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 Médicum 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 Maravilha 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 Microfone 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 Função 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 Erros 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 Borda 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 Golf 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 Alvorecer 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 Permanecer 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 Piloto Piloto Médico Médico Maravilha Maravilha Microfone Microfone Função Arroz Arroz Borda Borda Golf Golf Alvorecer Alvorecer Permanecer Permanecer Braço 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 Polgaz 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 Indicar 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 Abuso 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 Membro 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 Aro 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 Morte 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 Cabelo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Advertir 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 Braço Braço Polegar Polegar Indicar Indicar Abuso Abuso Membro Membro Aro Aro Morte Morte Cabelo Cabelo Meio Ambiente Meio Ambiente Advertir 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 Poeta 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 Sombrio 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 Interruptor Interruptor Corresir Corresir Corrigir Corrigir Dimit 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 Cliente 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 Aceita 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 Caverna 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 Véspera 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 Poeta Poeta Sombrio Sombrio Intentar Intentar Interruptor Corrigir Corrigir Demite Demite Cliente Cliente Aceita Aceita Caverna Caverna Véspera Véspera Estabelecer 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 Lixo Comprimido 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 Rá 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 Balanço 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 Tentativa 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 Pastores 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 Galão 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Inferior 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 Estabelecer Estabelecer Lixo 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 Comprimido Comprimido Rá 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 Balanço 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 Tentativa Tentativa Pastores 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 Inferior Inferior Concha 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 Dobra Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Trimestre 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 Levantar 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 Nem 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 Passeio 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 Eco 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 Nave espacial 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 Concha. Dobra. Dobra. Arranha-seu. Arranha-seu. Trimestre. Trimestre. Levantar. Levantar. Nem. Nem. Passeio. Passeio. Ego. 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 Nave espacial. Nave espacial. Princesa. Princesa. Sangue. 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 Energia. 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 Estalar. 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 Arquiteto. 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 Casamento. 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 Metabol. 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 Em. 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 Placa 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 Você 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 Grávida 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 Sangue Sangue Energia Energia Estalar Estalar Arquiteto Casamento 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 Metrô Metrô Em Em Placa Placa Você Você Grávida 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 Aranha 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 Desenvolvimento 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 Fada 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Pelo 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 Relativo 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 Força 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 Destruir 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 Bastante 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 Engraçado 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 Aranha 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 Desenvolvimento Desenvolvimento Fada 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Pelo Ficar de pé Pelo 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 Relativo Relativo Força Força Destruir Destruir Bastante Bastante Engraçado Engraçado Arranjo 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 Esboço 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 Enigma 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 Orgulho 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 Oxigênio 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 Perde-se 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 Metade 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 Esperança 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 Educado 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 Fabricante 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 Arranjo Arranjo Esboço Esboço Enigma 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 Orgulho Orgulho Oxigênio Oxigênio Perto Perto Metade Metade Esperança Esperança Educado Educado Fabricante Fabricante Turista 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 Assistência 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 Vela 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 Prejuízo 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 Sobre 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 Negligência 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 Compartilhar 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 P P P P P P Ruta Ruta Contemplar 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 Turista Turista Assistência Assistência Vela Prejuízo Prejuízo Sobre Sobre Negligência Negligência Compartilhar Compartilhar P P Roteiro Roteiro Contemplar Jardins Lógico 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 Resgatar Restaurante 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 Responder 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 Pia 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 Idioma 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 Cachorro 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 Pressa 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 Sorriso 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 Luva 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 JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO RESGATAR RESGATAR RESTAURANTE RESTAURANTE RESPONDER RESPONDER PIA PIA IDIOMA IDIOMA CACHORRO CACHORRO PREÇA PREÇA SORRISO SORRISO LUVÀ 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 PRESENTE 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 Científico 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Ilha 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 Vidro 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 Câmera 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 Geleia 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 Câmera 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 Cheiro 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 Deixei Deixei Presente 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 Científico 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 Um negócio Um negócio Ilha 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 Geleia Culpa Cheiro Futuro Futuro Multidão 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Devicar 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 Parceiro 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 Desenhar 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 Explorar 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 Mudança 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 Parece 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 Esmagaço 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 Futuro Multidão Multidão Esboço Projeto Esboço Projeto Dedicar Dedicar Parceiro Parceiro Desenhar Desenhar Explorar Explorar Mudança 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 Parece Parece Esmagaço 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 Roda 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 Resposta 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 Livro 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 Ruz 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 Agora 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 Até 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 Brilho 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 Clima 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 Roda Roda Resposta Resposta Livro Livro Rose Rose Agora Agora Até Até Brilho 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 Clima Graduado 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 Nós 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 Recibamos Recibamos Recibu Recibo Nuvem Valioso 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 Traço 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 Devidamente 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 Característica 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 Miserável 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 Parlamento 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 Graduado Graduado Nós Nós Recibo 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 Traço Devidamente Devidamente Característica Característica Miserável Miserável Parlamento Parlamento Prova 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 Expedição 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 Recitar 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 Respirar 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 Para 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 Submarino 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 Osso 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 Atraente 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 Reunir 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 Atenção 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 Prova Prova Expedição Expedição Recitar Recitar Respirar Respirar Para Para Submarino Submarino Osso Osso Atraente Atraente Reunir Reunir Atenção Atenção Capacete 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 Separado 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 Trabalhos 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 Grujeta 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 Poluir-se 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 Tudo 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 Círculo 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 Oriental 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 Sucesso 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 Refeição 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 Capacete Capacete Separado Separado Trabalhos Trabalhos Grujeta 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 Poluir-se Poluir-se Tudo 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 Círculo 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 Refeição Refeição Ingenheiro Engenheiro Ingenheiro Ingeniero Lixo 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 Grito 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 Faço 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 Engenharia 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 Que 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 Guia 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 Mensagem 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 Pecote 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 Fe Poluição Produção Punee Engenheiro Engenheiro Lixo Lixo Grito Grito Faço Faço Engenharia Engenharia Que Que Guia Guia Mensagem Mensagem Pacote Pacote Poluição Poluição Concentrado 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 Habilidade 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 Cidadão 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 Unir 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 Em Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Plasão 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 Marizo 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 Eleção 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 Onça 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 Massa 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 Concentrado Concentrado Habilidade Habilidade Cidadão Cidadão Unir Unir Apoio Suporte Apoio Suporte Plasão Plasão Marido 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 Eleção 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 Onça Onça Mansa 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 Reescrever 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 Discar 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 Uma 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Desempenho 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 Profundo 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 Basquetebol 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 Golpe 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 Aldeia 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 Reescrever. Discar. Discar. Uma. Uma. Bem-sucedido. Bem-sucedido. Desempenho. Desempenho. Profundo. Profundo. Basquetebol. Basquetebol. Golpe. Golpe. Aldeia. Aldeia. Tempestade. 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 Obrigado.